E eu escrevi uma cartinha, né? Um dia eu fui gravar, aí eu escrevi uma cartinha pra Sabrina Sato. Eu não queria falar no nome, mas infelizmente eu vou ter que falar. Eu já soube, eu já vou, não, eu já vou bem no ponto crucial, porque assim... Eu vou aproveitar nisso, que é também uma outra pergunta que os nossos seguidores nos mandaram. Que você tem uma pequena treta com a Sabrina Sato. Sim, claro. Você poderia falar pra gente? Sim, bom, eu fui na época do Botox, né? Que a doutora, eu não queria falar, mas... Mas pode estar à vontade. E eu tinha ganhado uma bolsa de estudo do Rio de Janeiro. Eu vi quando ela falou pra Sabrina Sato. Aí ela falou, Sabrina, tem uma bolsa de estudo lá do Rio de Janeiro que alguém vai mandar pra Gorete. Aí eu vi por alto, falei, hum, uma bolsa de estudo seria bom pra mim nesse momento, ó. Sim. Já tava no áudio ali, né? Sim. Poxa, ficou por aquilo mesmo, cadê a bolsa de estudo, sumiu. Você acha que, de alguma forma, a Sabrina atrapalhou? Gente, quando eu ia gravar com ela, ela me empurrava. Olha, cara... Será que ela não te inveja de você? Não. Eu não queria falar nessas coisas não, tá, gente? Que boa. Não, 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 não.